Salve, salve rapaziada, o colecionador na área. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o Sega CD e o Mega CD sendo reproduzidos pelo Mega SD da Terra Honor. Será que dá ruim? Sim, claro, né? Já põe no comentário que Terra Honor é zica, pai. E detalhe, eu vou atualizar esse aparelho. Será que ele vai explodir? Será que essa televisão aqui vai voar pedaço pra tudo quanto é lado? Continua no vídeo que você vai saber. Um dos defeitos que tem aqui na tela é que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. E vai até demorar um pouquinho isso aqui, ó. Mas, ó, vamos lá. Sega CD. Só pra você ter uma ideia, essas duas pastas aqui, ó, elas têm o FUN7 do Sega CD. O que é FUN7? Todos os jogos que já foram lançados pra Sega CD e Mega CD estão dentro dessa pasta. Porém, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só aparece 6 jogos e nomes aleatórios. Por que não aparece o resto, colecionador? Não sei. Aí a gente vem aqui no Mega CD, ó. Vamos ver aqui, ó, quantos jogos vão aparecer. Só aparece dois jogos. Cadê o resto, colecionador? Não sei. Não sabemos, né? Então aqui a pasta Sega CD não aparece em todos os jogos. Isso aqui é um problema, né? Em todas as outras pastas de Sega CD, né, os jogos eles não aparecem. Por exemplo, essa repetida ela tem em jogo, mas não apareceu nenhum, né? E aí, ó, eu vou mostrar pra vocês a atualização desse cartucho, tá? É... qual que é a versão que ele tá aqui, ó. A gente vem aqui nessa versão. É a versão 1.1 R12. Essa é a atualização do cartucho, né? 0.67 Master System ali, né? O Mega CD ali, 1F56 ali. Esse aqui é o número de serial dele, tudo certinho, tudo bonitinho. E agora a gente vai atualizar esse cartucho. Colecionador, como é que faz pra atualizar esse cartucho? A gente vem, tira ele aqui. Bonitinho, com cuidado, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, como eu tô com um tripézinho, né? Só pra não demorar muito aqui, porque esse vídeo aqui não tem edição. Ele vai ser bem corrido mesmo, né? Eu vou tirar esse aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Tirei. Inclusive, essa primeira versão, ó, é que aqui a câmera acho que não vai pegar. Mas eu tô usando um cartão, não vai pegar a câmera, ó. Ô, rapaz, ó, deixa eu ver. Ó. 512 gigas. Tá vendo? Esse aqui é o cartão poderosíssimo, tá? E aí, o que que acontece? Eu tô aqui lá no computador, eu fiz a tradução ali, é, das correções que o, que o, que a atualização tem. E aí, deixa eu ver aqui onde é que tá, deixa eu ver, aqui, é, passe de atualização. Essa daqui é um outro cartão, tá vazio, ele tá com a atualização tudo certinho. Isso aqui é atualização. Eu vou tirar do pendrivezinho, vou tirar aqui o cartão, lá, tirei, né, até ela fechou ali. E, ó, e agora eu vou colocar ela no cartucho. Pega a visão. Vem comigo. A saga do Mega CD, do Mega SD continua no colecionador. Vamos colocar ele aqui devagarzinho, sem pressa. Tal, vamos colocar. Deixa eu ver, coloca. Encaixou certinho. Agora eu quero mostrar um negócio pra vocês, ó, que esse aqui, o cartão que eu tava, eu vou colocar ele aqui. Deixa eu ver que lado que é. Acho que é assim. Eu não tô conseguindo com uma mão só. Calma aí. Deixa eu tentar aqui devagarzinho, porque tem que colocar as coisas sem pressa. Entendeu? Ó. E agora, vamos colocar ele, espetar ele no computador? Vamos ver o que vai aparecer ali, ó. Olha aqui, ó, apareceu. Entra aqui, ó, Sega CD. Sega CD e Mega CD. Entra na Sega CD, olha o tanto de jogo, ó. Só apareceu o 6, 7 e 8, ó. O 7 tá aqui. Volta. Mega CD. Olha o tanto de jogo. Então, os jogos estão aqui. Pasta repetidos. Repetidas. Olha o tanto de jogo repetido de Sega CD. Mano, eu uso um cartão de 512 gigas. Não apareceu todos. Então, bora agora, vamos pro videogame. Coloquei ele aqui, tal. Lembrando que a gente tem que pegar o cartucho com cuidado, né? E não colocar a mão na label pra não danificar a label. Liga ele ali, tudo certinho. E agora, ele vai atualizar, né? Vamos ver ali, ó. Ah, cadê o controle? Controle. Precisava do controle agora. Controle. Achei o controle. Aqui, ó. Aperte o A para update. Aperte o Start aqui pra ligar o controle. O A para update, ó. Aqui, ó. Estamos atualizando o Mega SD da Terra Honor, tá? É... Vai direto. Lembrando aqui, ó. É só aguardar a atualização. A atualização é rápida, simples. E a gente já vai conferir. Vamos ver se esses bugs, eles vão ser corrigidos, né? E vai aparecer. Tomara que funcione. Tomara que dê bom, né? O máximo que pode acontecer é o que, sei lá, pode acontecer. Mas o ideal é que aconteça, né? É, cara, é disso que eu tô falando. Você não entendeu nada, eu também não expliquei direito. Mas falando sério mesmo, a ideia mesmo é corrigir vários problemas, tá? Demos Asterberg, o Mortal Kombat, Pir Solar, entre outros joguinhos mais fracos, eles têm uma correção de... Ah, esqueci o nome correto. Então, a correção dos frames, queda de gráfico, bug, música que não se encontra na hora certa. E a atualização é isso, ó. Atualização feita aqui com sucesso, tá? Só aguardar, certo? O cartucho reinicia tudo certinho. E não tem perigo, ó. Nem um game detectado, né? Porque eu usei esse cartão. Vamos colocar aqui, apertar o botão C. Vamos lá embaixo, tá? Vamos ver. Ó, gente, a televisão não explodiu. Agora ele tá aqui, ó, na 1.5, tá? A 1.5 R7, que é a última atualização. Master System tá com esse nome, né? Apareceu esse SVP aqui, que eu não sei o que que é, mas é um bagulho novo, né? Agora mudou aqui os negócios tudinho. Então, agora, o que eu vou fazer? É, eu vou tirar o cartão e eu vou colocar o outro cartão. Vamos ver se vai funcionar. Aqui tá dinâmico, atualizando aqui e o negócio não explodiu. Pra quem ficou nessa vontade aí esperando... Gente, é super seguro atualizar EverDrive, tá? Não tem bicho de sete cabeças, não. A galera fala que atualizar EverDrive vai quebrar o cartucho e tudo mais. Mano, isso é mentira, mano. Isso aí não coisa, não. Então, os EverDrive chinesinhos, os primeiros modelos, era tudo mal feito. Tinha esse problema de, na hora do carregamento do jogo, né, o... Você desligar e aí corromper. Mas esses eram os primeiros EverDrive, mano. Agora ligamos mais uma vez aqui, ó. Agora vamos ver como é que tá. Vamos entrar na pasta lá do Sega CD? Vamos ver se depois da atualização ele funcionou? Vamos ver, ó. Ó, agora entra aqui e tem que aparecer uma renda de jogo. Mano, ele não lê um monte de jogo, ó. Mesmo atualizado, ele não reconhece um monte de jogos de Sega CD na mesma pasta. Por que que isso acontece? Não sei. Isso é tenso. Triste, né, de se falar. Ó, vamos na pasta lá repetidas também, ó. Ó, tá dizendo que nem jogo tem aqui, mano. Então é uma pena, mas mesmo com atualização, ele acaba não reconhecendo jogos. Então não adianta você ter um... No site mesmo diz, compra um cartão de até 400 gigas. Pá, você compra o cartão, enche o cartão, mas você não consegue ver os jogos? Você coloca os jogos, mas os jogos não estão aqui, mano. Então é uma situação triste, desagradável, lamentável, né. Não mudou muita coisa. Claro que teve várias correções, né, de vários jogos. Mas, infelizmente, isso aqui é um outro problema com o Sega CD. Então, tipo, você quer comprar um Mega SD, quer encher ele de jogo, olha aí o problema que você vai ter, ó. Você não vai achar nada os jogos. Os jogos não estão aqui. Mesmo os jogos estando dentro do cartão, você vai passar por esse prejuízo. Né, e... O que vocês acham? Vocês acham que o Mega SD é um cartucho bom? É favorável? O preço dele é astronômico. Mas, mano, olha a dificuldade que a gente passa, mano. Aí, tipo, mano, eu quero jogar o Sonic. Cadê o Sonic? Não tem, pai. Tá lá, ele selecionou algumas ROMs aleatórias e, tipo, foda-se o resto, mano. Já era, mano. Aqui, mano, eu tenho um full set. Eu tenho todos os jogos de Sega CD e todos de Mega CD. E não tá aqui, mano. Aí, ó. Você entra nas pastas, só tem um ou outro. Aí, ó. Aqui, ó, ele demora um pouquinho porque ele tá carregando. Aí ele carrega porque tá pesado. Tem muito jogo. Você entra dentro da pasta, só tem dois. Então, é decepcionante essa parte aí. Deixa muito a desejar o Mega CD, mano. Se você assistiu esse vídeo até o final, mano, põe a palavra prejuízo no comentário que eu vou deixar um like, um coraçãozinho, né? Como vocês viram, né? Foi atualizado com sucesso, né? Funciona... Na verdade, eu não mostrei o que funciona, mas tudo acredito que tudo vai funcionar perfeitamente, né? E isso é um outro problema que eu não tinha visto no vídeo anterior. Sega CD... Ah, vou... Mano, pera, pera. Não sai do vídeo ainda, não. Não funcionava Virtual Race antes. Vamos ver se vai funcionar agora? Ei, rapaz. Agora eu quero ver, ó. Ainda bem que eu lembrei, ó. Virtual Race. Antes não funcionava. Agora nós vamos ver se funciona. Virtual Race, ó. Quer ver? Aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. Virtual Race é um jogo de chip especial de Mega Drive, mano. Será que funciona? Ó, agora funciona, canalha! Antes não funcionava. Antes não funcionava. Mas agora funciona, pai. Favela venceu. Põe no comentário, mano. Você comprou o Mega SD pra jogar Sega CD? Sega CD, que lute, filho. Você é maluco, mano. Pelo menos esse joguinho funciona. Porque antes não funcionava. Então tá aí. Pelo menos uma atualização salvou. Pelo menos um jogo, né? Assistiu o vídeo até o final? Põe a palavra prejuízo. Vou deixar os últimos vídeos na tela. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Gente, não se esquece de deixar seu like. E se possível, compartilhar. Deixa sua opinião. O que vocês acham desse cartucho, mano? Confia. Faz o U. E se você... ... Obrigado.